E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal Rimasulo HD, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho aos 600 mil inscritos, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então chega de enrolação, bora lá reagir rapaziada, bora, bora, bora. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ficaram quietos, mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. Fim do desaceto. Samba, mas mal. Mala, bora, bora. Eles gritaram, pois eles não estão maduros. Você está pegando mole e não deu quanto eu estou trabalhando duro. Por isso, agora eu te enduro. É, realmente, você é um feto. Achou que ganhou prematuro? Tá falando da elite, só que é elite. Eu te esbalbro, faz a dobra, não rasteja, se recombra. Eu te compro, eu te quebro, faz assim. Sabe, mano, que é no fim? Você é só o povo da corte, pelo visto o rei que está aqui. Olha só, esse é o argumento. Você é o rei do Detroit, deixa que o Chile é o rei do entretenimento. Calma, seu nome é Ribagoa. Se for no teu lugar, nós é rei, mas cada um com a sua coroa. É, eu sou a sua coroa, cada um com o seu reino. Por isso, mano, meu reino está aqui. Por isso, irmão, te vou, mano, que é o reino. Então, essa você vai, tem que entender, que limão, não tinha o brinco, a coroa está na minha cabeça e você tem o reino, porque ele está no brinco. Na moral, lá, não para de pativaria. Pode nascer com o reino na barrica do que tem uma barriga vazia. Oh, meu Deus. Escuta agora que essa é brincadeira. Sabe, eu pro Salvador estava vazia, só que eu consegui enxer a dilhadeira. Oh, meu Deus. Eu sou a DL e eu sou o Bicicado E FETE FETE FLETE FLETE E Ficou em cima dela E também na FICA Sabe que o que foi agora é o barulho Tem que ter voo ativo para o barulho A Ficaro Moreira? Ah, esse cara está bem feliz A DMRJ, aqui é território do Puto de Paris Sano, mano Rio de Janeiro junto com a aldeia Avaldo Brasil Não é para lidar, mas aqui É território hostil É território hostil Só que eu faço a de mim Eu te mato nesse limite de bril O Rafa na aldeia Fez a Guimarrara Ano que... Não! Vou jogar sua cara! Isso aí, mano, Vatante do Branco Só não vai sair um pouco só depois E no podcast pedir desculpa Ei, ei Aí, ó Quando eu fui na aldeia, escuta O seu nacional, eu não joguei o mic no chão Eu vou dizer o mic que foi campeão Vai matar, vai morrer Go, go, go Go, go, go É louco É super power Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mano 1, 2, 3, 2, 1 Rima Rainha do Detroit Aonde? Rima que você se esconde A batalha que você representa, representa sua morte Essa é a Maria, mas vai acabar sem norte Enquanto o Perno está na leste de a massa Mas a guima que é boa, você é uma cabaça Sem maldade, como é que pode Sempre erra no flow e fala que é Detroit Um monte de pessoas Bravão Mano Não Ah Não É Não Fique É Não É Não quem 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 o Breno Samarçã rapaziada eu vou virar mais um e todo mundo é estrela por isso mesmo que o versado não é oriundo só que parceiro você também pode brilhar o céu tem espaço para todo mundo é todo mundo eu sei mas eu sou de outro mundo sem maldade agora eu já dou a diferença da estrela para o meteoro da hora da hora e a diferença da estrela para o meteoro e você cai por isso mesmo passando com a sua casa você vai você entendeu que você cai igual o senhor de o pai você é um meteoro a uma e sempre cai e eu rimo sem calor sem maldade para nos começou o que você faz o prêmio que te ensinou vou parar na minha casa na minha casa eu já tô insano mano insano insano não é isso que tá na sua casa parceiro você é minha vítima então faz um favor pega a água para visitar por isso mesmo por isso mesmo você entende que eu faço com amor seja pura com bom receptor e você não acabou não foi um receptor eu faço aqui maquiagem é fantaia com amor chegou a visita eu vou pegar água porque você perdeu então vai afogar suas mágoas quem 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 é quem é bravo bravo 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Na verdade eu não perdi parceiro que essa é a rinha Você tá contando com o ovo lá no cu da galinha Por isso minha dona empanta Você entendeu? Depois do segundo round você vai ver quem que se f***u Insano, mano, insano, insano Agora a batalha vai ser de nível Mas calma porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa seguir me improvisada Você tem um sabre de luz, mas você não sabe de nada Dara, dara, dara 3, 2, 1, ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra Tá, você tem que ver Mas tem que se f***u, continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando, mano Agora a rima é rara, entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra você Boa, boa Dara, dara, dara Bravo, bravo Você não entendeu? Calma aqui, tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um, mas Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat, você tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Mano Breno inspirado no beat Detroit, amassando Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só que eu quero ter mais um flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Boa, 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 boa Breno amassando essa batalha, mano No flow, usei Detroit ali Se inscrevam no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Sugestão de batalhas pra eu fazer react E reagir aqui junto com vocês Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimas flow HD aqui Espero que entenda a verdade O YouTube mudou as regras